Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Wookiee canal. Até comi palavras porque eu tô emocionado, guys. Mano, beta de Dragonflight. Ontem não, essa semana eu tentei jogar, o servidor tava fora, mas aí me falaram que ainda tá funcionando e eu tentei logar agora e deu certo, mano. Consegui logar aqui no servidor do beta pra gente poder criar o nosso primeiro dragãozinho magrelo que parece uma lagartixa. Já, mas, não sei, cara, vamos tentar customizar pra tentar deixar esse aqui bonito. Até que tá bonitinho, não tá feio não, mas podia, né, tá uma encorpada, tinha que malhar a perna um pouco mais, né? Mas se você não for inscrito no canal, por favor, considere se inscrever aqui. Se você também não for um membro e quiser se tornar parte da nossa comunidade e ainda ajudar o canal imensamente, link tá na descrição, tá tudo aí, beleza? Agradeço todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora, o pessoal que deixa os comentários, tudo, sejam bem-vindos, rapaziada. Então, é nóis demais da conta, valeu pela presença na live de ontem também. Tô fazendo lives aqui no YouTube, tá, rapaziada? Então, umas duas lives por semana tá acontecendo. Fiquem de olho no canal porque o programa aí fica ali. Live vai acontecer em tal horário. Mas sem mais delongas e já agradecendo todo mundo, né, principalmente a galera que é membro do canal, que eu pedi pra virar membro, mas eu não agradeci. Obrigado, rapaziada. Tamo junto demais. Agora a gente completou oito membros, então apareceu ali, né, aquele... Aos membros do canal, valeu, e apareceu todo mundo que é membro lá. E é isso, beleza? Valeu demais da conta. Mano, é o seguinte, Draktyr Conjurante, que é a parada. Oh, yes, baby! Cheio das magias. Grupo 2. O que é isso aqui, mano? Corpo 1, corpo 2, grupo 2. Nossa, dá pra fazer o cara com pancreatite, rapaz. A Draktyr Fêmea tem pancreatite. Eu tô falando porque eu tive pancreatite, tá, mano? Eu fiquei amarelo desse jeito aqui. Mas, ó, é... Vou criar o Drak... Drak... Draktor, né? Drak... Não sei como é que fala. Conjurante é uma classe avançada. Se você for iniciante em World of Warcraft, recomendamos que comece com uma classe diferente. Não sou iniciante. Eu jogo mal, mas eu não sou iniciante. Você poderá tutorial e começar com esta classe. Ok, excluir uma classe... Continuar. Você poderá... Recomendamos que comece com uma classe diferente. Não. Avançado. Cara, tem que dizer avançado mesmo? Avan... Não sei nem escrever avançado. Avançado. Aê. Me deixe ser um dragão, Blizzard. Me deixe. Vamos lá. Dá pra fazer o corpo marombe... Oh, dá... Nooo, já deu pra dar uma... Tomei aqui uns whey protein, velho. Cores. Já gostei? Não gostei. É, mano. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou me surpreender com essa parada aqui, velho. Eu acho... Olha, mano. Galera que faz live na Twitch aí, ó. Galera do YouTube? Nossa, pai. Mano, dá pra fazer uma brincadeira assim, tipo... Você escolher a cor do dragão de acordo com a revoada, né, mano? Tá ligado? A hora que você for criar o seu dragãozinho... Criar, tipo, de acordo com a revoada fica maneiro. Ó, eu gostei do vermelhão, mano. Vamos dar uma olhada aqui nas... Nas manchas, né? A gente pode deixar mais forte ou fraco a coloração interior dele. Acho que essa aqui fica bem legal. O que é isso aqui? Fumaça, nada, cinza. O que é isso? Ah, ainda mudam... É tipo um DH, aquelas tatuagens que você muda... Olha, mano. Essa aqui que muda a mão dele. É, que já tá, né? Essa aqui só com o ombro também dá... Ah, as costas, será que muda? Ah, muda bem pouco. Bem poquito, bem poquito. É... Mito? Verdade? Ah, dá pra botar mais umas escamas aqui, mais umas paradinhas. É, ok. Vamos deixar só essa aqui do braço. E a gente pode escolher a color... Aí sim, mano. Ó, já ficou... Nossa, pai. Ficou fera, hein? Não! Não, era... Verdade a cor. Vamos só dar uma olhada nas outras cores aqui, velho. Esse marrom ficou... Nossa, o roxão também. Ficou massa, hein, velho. Ficou massa. Será que... Onde que mexe no chifre, velho? Tem que ter como mexer. Aqui, ó. Deve ser aqui. Esporões. Sem esporão, com esporão. Com esporão, né, mano? E esporões nas pernas? Ah... Acho que eu vou deixar minha perna lisa. Aí. Agora é a hora de tentar ficar bonito. Ok. Nossa! Tem muita... Nossa, tem muita variedade de chifre, velho. Fica assim de pertinho. Não dá pra ter uma noção, né? Vamos passar um por um. Nossa, legal esse aqui, cara. E dá pra escolher a cor. Nossa, amiga. Mas o Verdão deu uma destacada, né? Putz. Tô gostando de ver a quantidade de customização que tem pro boneco, velho. A gente vai ver muitos Dractears diferentes. Muitos, 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 muitos. Esse aqui, tipo, o Diablo. Mas acho que o que eu mais gostei foi aquele um lá mesmo. Esse aqui... Cadê? Esse aqui, que era? Já nem lembro mais. Ó, tem o Foice. Legal, velho. Ó, fiquei... A aerodinâmica ficou massa. A aerodinâmica ficou... Servo alto. Tem esse aqui, que ele tá com o lado quebrado, ó. Legal também. Essa dinâmica... É igual o chifre do Taurin, né? Tem uma parada que... Cara, eu não sei qual escolhi, velho. Na real. Ai, caraca, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um que eu acho bonito aqui. E depois eu vou fazer o aleatório. Só pra gente ver quais são as possibilidades. Tá bom? Cara, cadê aquele um? Qual que era aquele um que eu achei muito louco, mano? Eu acho que eu não gosto muito... Esse aqui... Tem um que tá totalmente pra trás, velho. Com a aerodinâmica... Deixa eu ver. Esse aqui do chifre enroladinho eu não gosto muito, não. Esse aqui talvez... Eu vou deixar esse chifrinho aqui, cara. Sou junior, sou junior. Vamos lá. A cor a gente ainda pode pensar... Ó, dá pra fazer um Dragonite loiro. Cinzão, pá. Tinha que ter um roxo aqui, né, mano? Pra combinar com a parada. Tem maneira de fazer meus bonecos roxo. Esse aqui tá legal, cara. Esse... Esse aqui ficou massa. Beleza. Joias no chifre, mano. Oxi! Olha que louco, velho. Muda o chifre. Caralho, velho. Fica muito bom, mano. Olha que... Nossa, já até mudei. Vou deixar assim agora. Fazer essa joia aqui. Dá pra botar... Essa aqui também é muito massa, velho. É muito massa. Beleza. E dá pra mudar a cor da joia. Ok. Nossa, Alexstrasza. Estou ficando igual a Alexstrasza. Já pararam pra pensar? Maneiro, velho. Maneirão. Crista. Dá pra botar um moicaninho? Não, mas eu não gosto de crista. Legal essa aqui, hein? Ó. Beleza. O que mais que temos aqui? Rosto. Cara, tem muita opção de customização, velho. Vai ser uma hora aqui customizando. Dá pra fazer com boquinha fina. Nossa. Dá pra fazer tipo tiran... Tiranossauro. Como é que chama aquele? Mano, tá ficando bonito? Tá ficando um... Olha essa aqui. Que louca. É essa aqui, mano. Nem vou olhar as outras. Padrão de rosto, abraçamento. O que que é isso aqui? Ah, é a... As manchas. Cara, eu vou criar o dragão mais bonito desse servidor. Depois, quando liberar na atualização, eu vou criar um mó feio. Que eu não vou saber criar de novo. Vou deixar no abrasamento mesmo. Porque o abrasamento tava massa. Marcas do rosto. Dá pra colocar mais umas marquinhas aqui. Ira. Olha. Mano, os caras capricharam na quantidade de detalhes, viu? Vou deixar aqui. Visão. Ambas. Dá pra ser cego. Dá pra ser um dragão cego, cara. Cor dos olhos. Não, vamos deixar ambas. Cor dos olhos. A gente vai meter um... Vermelhão. Laranjão, pra combinar com as joias. Amarelo. Roxão, mano. Estilo do olho. Dá pra colocar fenda, x... Ou brilho. Meu amigo. Eu acho que a fenda é mais legal. Beleza. Qual que é a próxima opção? Orelhas. Nossa, dá pra mudar a orelha também, véi. Dá pra deixar só um chifrão. Fica mais legal, né, velho? Do que orelha. Nossa, mano. Tá ficando muito louco, véi. Vou deixar isso aqui. A testa limpa. Oh, cara. Não tem muita customização, velho. Oh, me surpreendeu, caras. Me surpreendeu a quantidade de customização que você consegue fazer com isso aqui. Massando o rosto. Cara, dá pra você fazer o bicho todo... Todo cravado de osso. Bochecha. Ó. Dá pra fazer ele todo... Aí dá pra botar uma coisa de lagartixa. Porra. Dragãozão. Tá ficando como? Esse aqui ficou mais legal, né, velho? Porque deu um... Garganta e espinhos. Ó, dá pra botar uns espinhos na garganta aqui também, mano. Assim, ó. Gostei. Vou deixar assim. O que é isso aqui? Elmo. Oxi! Caralho, é Cavaleiro do Zodíaco? Que isso, velho? É Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, essa aqui ficou massa, hein? Mas aí você faz... Nossa, ele tirou a minha customização do... Putz, eu tinha feito a customização da hora no rosto. Ele tirou tudo porque eu coloquei o Elmo. Que isso aqui, mano? Já dá pra colocar armadura no bicho no começo? Peitoral. Ah, isso aqui é novidade já. Braço. Eu tô colocando armadura aqui praticamente. Antebraço. Esporões no braço. É que não mexe. Cor da armadura. Olha, velho. Ah, mas tem que ser a douradona, né, cara? Não tem nada que supera. Isso aqui é o que agora? Cintura. Saiote. É o saiote tão feinho, hein? Coxa. Pés. Nossa, rapaz. Nossa. Ornamento de asa. Cara, eu nunca vi uma customização tão coisada assim pra algum personagem novo, velho. Estilo de armadura. Isso aqui eu não sei o que tá mudando. Calda. Nossa, tem que ser uma calda assim, ó. E a crista no rabo. Ok. Se eu mudar pra forma de semblante aqui... Ah, mano. Você customiza o dragon e customiza o hombre. O hombre eu vou meter um... Oh, eu não sabia que tinha essa opção de virar humano, velho. Humano não, né? Virar essa... Tem uns cabelões diferenciados. É tudo meio peixe, parece. É uma hora só na criação de personagem, hein, guys? Vocês já estão olhando esse vídeo aqui e falando... Meu Deus, Rully. Ah, eu não gosto desses bagulhos muito fantasiados, não, velho. Eu quero um mais simprão. Caralho, todos me lembram um peixe. Ó, esse aqui tá da hora. Tem bastante opção de customizar a pele, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ahn... Vai, vamos rodar mais cinco vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Não gostei. Peraí, vamos mais um pouco. Aí, esse aqui tá bom. Ah, não tem bonito, não tem legal... Não tem da hora, tá ligado? É tudo com essa cara de peixe. Aí, ó. Pelo menos esse aqui tá parecendo um pouco com o meu... Ah, não tá bonito, velho. Nossa, às vezes ficam na cara, deu uma sacaneada com os bonecos, viu? Juro pra vocês, mano. Não tem um que eu olho e falo, caraca, eu quero ser assim. Ah, vai. Unido, unite, salame, minguei, o sorvete colorei, escolhido foi você. Ok. Não ficou ruim, não ficou ruim. Vamos chamar de banguela. Banguela. E vamos... Já tem. É... Dracarys, já tem também. Lógico que Dracarys vai ter, né? Se eu fizer assim, ó. Dracarys. Já tem também. Todos os tipos de Dracarys já vai ter. É... Fala um dragão famoso aí, galera. Putz, eu não sei. Ruli. Ok. Já criaram o meu nome? Cornus. Ok. Criaram o meu nome, mano. Criaram. Eu não posso ir lá de... Ah, já nasce level 58, tá? Pô... Entrar no mundo, mano. Let's go. Let's go. Foram 16 minutos para criação de personagem, rapaziada. 16 minutos para criar um dragão mais bonito que esse... Ah, mano, eu tô Alex Trasa de formato de dragão. É isso. Nasci. Eu nasci. Já travou meu jogo. Work in progress. Vou pular. Oh, baby. Só lhes resta um lampejo de memória. Enquanto você tenta se desvencilhar de uma parede de sono sem fim. Dracarys é só a frente e jaz inerte, paralisado por uma magia misteriosa. Você tem a sensação de que o poder para libertar seu aliado está em suas próprias mãos. Deve haver outro abrigo e foram suspensos nessas... Tá, ok. Desintegrar. Ó, já vou pegar uma habilidade aqui de desintegrar, mano. O que é isso aqui? Zone bug. Eu posso mover? Eu não posso... Ah, posso. Ok. Deixar atrás da minha câmera aqui. Ok. Putz, podia ter importado as minhas... Oh... Não, pera. Eu só preciso arrumar duas coisas, mano. Isso, isso. E eu preciso liberar mais barras aqui de... Ahn... Rul... Rulibeta. Rulibeta. Ok. E aí eu venho aqui, ó. Opções, barra de ação. Não sei por que não está aparecendo. É porque eu não tenho skill aqui, eu acho. Não sei. Ok, mano. Estamos aqui com o... Ah, ele já nasce de armadurona, velho. Mas e aí? Quando a gente for pegando os equipamentos. Eu acho que a aparência do dragão não vai mudar. Só a do personagem, quando a gente passa parada. Tem um... Uns negócios aqui. Vamos lá. Desintegrei. E já... Ok. Ok. Conjurante. O que aconteceu? Quem fez isso conosco? Tem algo muito errado aqui. Eu vou pular. Temos que encontrar nossos companheiros de ala. Por aqui. Pulei. Ah, ele... Ele plana só. É só apertar espaço que ele plana, mano. É o DH. Os Draxys estão se libertando. Detenham-nos. Vamos salvar o restante da rapaziada aqui. E ali tem mais gente. Ó, meu mouse... Meu mouse tá bugado ainda. Nossa, tem um aqui embaixo, é isso? Ah, não. Ah, essa habilidade do espaço aqui é o planar. Ok. Então não vai precisar ficar na barra. Só apertar duas vezes. Que isso, mano. Bofetada de asa. Qual que eu já tô... Não mostra, né? O N ainda não tá liberado. Não mostra pra gente qual que é a classe que a gente tá. A gente vai ter que escolher daqui a pouquinho. Beleza. Ele me deu aqui um... Desintegrar. Ok. Ele vai me dar um cajadão também, cabuludo. Próxima missão. Já peguei o cajado? Não, né? Caraca, eu já tô cheio das bag, hein? Tem mais bag que no meu... Essência é um recurso usado em seus feitiços como desintegrar. Ela é restaurada naturalmente ao longo do tempo. Ok. Ok. Ok, baby. Aqueles com truques que estão patrulhando o abrigo não são animados pela magia do Guardião da Terra. Não podemos permitir inimigos entre e destrua-se. Ok. Ok. Hoje vamos nos encontrar com o Guardião da Terra. Nossa, que agora a gente vai dar uma tretada aqui. Se não querem dobrar, preciso me aproximar. Teremos que destruir-nos. Calma, deixa eu entender as habilidades. Olha, ele casta, chama viva. Casta. Casta, tem um bagulho ali, mas aparentemente não foi não. Vamos castar de novo. Um K já. Toma uma bofetada de asa. Meio forte esse desintegrar aqui, hein, mano? Vou castar só desintegrar agora. Cinco. Olha que a gente fica preso na animação dele. Bofetada de asa. Isso aqui é tipo um interrupt? Ele deve... Como ele dá knockback, ele deve interromper, né? Vamos desintegrar o cara. Como é que chama isso aqui? Ataque Lazuli, irmão. Ataque Lazuli. E aí, a gente tem que quebrar esses... Pegar arma? O que é isso aqui? Toma que eu não tenho que matar esse gigantão. Ai, bosta. Eu não posso sair andando que ele cancela o meu ataque. Beleza. Ai, ele vira vários, mano. Ok. Ok. Tem que fazer isso com vários. Deixa eu fazer só uma parada aqui. Opção... Saque automático. Tem que deixar definido isso aqui, que senão a gente passa... Passar puros. Ah, o cara já puxou o bichão. Vou ajudar ele a matar aqui, porque eu sou um bom companheiro do Dracteer. Ok. Rabada. Ah, não. Esse aqui é a asa. Caraca, a skill da rabada demora um tempão. Beleza. Beleza. Cara, gostei, velho. Da pegada, viu? Falar pra vocês aí, que... Tá interessante. Quero ver a hora que a gente puder escolher se a gente quer ser healer ou quer ser... DPS. Beleza. Saco automático funcionou. Usei uma habilidade aqui que nem precisava ter utilizado. Esse cast dele demorou uma semana. Ok. Vamos entregar as missões ali. Eu vou fazer esse vídeo aqui até a gente sair dessa primeira parte, né, mano? Isso aqui é um vídeo introdutório ao Dragonflight. Então o próximo vídeo no canal aqui já vai ser a gente jogando alguma parada de healer ou de... De DPS pra gente testar isso aqui. Vou fazer uma dungeon do Dragonflight, tá? Esse aqui é só pra gente conhecer o personagem, ver como é que tá funcionando. Work in progress. Ok. E aqui a gente já tem a opção de... Cara, mas meu mouse tá... Olha, mano, eu clico e ele não aparece que clicou. Tá muito tenso. Tá muito tenso. E é só no WoW isso, viu? O resto tá bem tranquilo. Pulei, ó. É pra curar esses caras aqui? Pagamos um preço terrível. Nós encontraremos as respostas. Mas antes... Lança uma chama reduzindo em direção ao alvo que causa dano. Se for aliado, ele cura, mano. Legal, 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 legal. Mandei na sorte ali pra ver se ia curar. Acabou que curou mesmo. Ou essa habilidade de planar aqui, velho. Ajuda muito. E provavelmente mais pra frente ele vai ter alguma habilidade de dar dash também, tá ligado? Ai, droga. Oh, yes. Oh, yes. Ora... É a habilidade mais rápida dele que agora é esse ataque lazuli aqui. Nossa, aí desrespeito. Boa. Boa. Vamos curar mais um e já era essa missão aqui também. Caraca, os caras tão meio que numa guerra aqui. Tá tudo arregaçado. Beleza. Aqui a gente não vai precisar enfrentar ninguém. O bom é que já nasce level 58, né, mano? Pô, que coisa boa. Só de pensar que não vai ter que o pai, ele tudo, 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 tudo de novo, já dá uma alegria. Beleza. Já vamos equipar aqui. Oh, eu não equipei o cajadão, mano. Nossa, eu tava sem arma, pai. Agora melhorou. Um 8-3 de item level. Já tem mais item level que o meu... Meus bonecos. Que o meu hunterzinho. Não, vamos, vamos, vamos. Uxi. Nossa. Já vamos enfrentar o Lapisagos aqui, mano. Já tem um cara enfrentando ele, eu acho. Oh, toda hora é apertabilidade errada. Malibus. Deixa eu procurar uma posição boa aqui, porque... Já tava com a vida quase no final, né, então... É mais pra fazer partezinha da história mesmo. Nossa. Primeiro contato com a ilha nova, mano. Vou pegar a habilidade de sopro de fogo. E vou pegar uma cabeça. Mano. A gente utiliza... Ah, não. É um elmo mesmo. Pode crer. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Vamos lá. Lançar o sopro de fogo nessas paradas aqui. O que, cara? Pera. Pera. Mecânica nova, mano. Isso aqui já não tava esperando. Me pegou desprevenido. Não deu certo o que eu fiz. Ah, e agora vai? Aí você casta e aí você consegue virar o... E tem um negócio na barra ali que fica vermelho. Eu acho que se eu fizer quando tá vermelho, eu vou dar mais dano ainda, mano. Não é isso? Quando mais tempo levar lançando um feitiço potenciado, mais poderoso ele se torna. A tecla de feitiço para começar lançado e depois solte-o para lançar. Cara, por que não tá aparecendo essa barra aqui, velho? Agora foi. É... Opções... Atalho... Lançar com o clique. Não. Tô viajando, mano. Opções... Modo de atalho ou coisa. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Aí aqui, Shift 1, Shift 2, Shift 3. Shift 4. Ok. Por que isso aqui não some, mano? Ok. Nossa, eu agri os bichinhos sem querer. Terminou de matar eles agora, né, mano? Tô fazendo só cagada. Ok. Eu acho que eu tenho que usar isso aqui no tempo certo, mano. Pra poder ativar. Vamos ver. Olha lá, ó. Agora ele utilizou... Agora ele utilizou no vermelho. A tecla de feitiço para começar lançamento e depois solte-o para lançar. Ah... Ok. Ok. Vamos aqui nesse paredão. Deu bom. Vamos fazer só os outros dois aqui. O mapa é bonito, hein, mano? Lembrando que a qualidade gráfica aqui tá no... Deixa eu ver. Gráficos. O 5 vertical tá ativado. Tá tudo no alto. Vamos botar tudo no ultra, mano. Pra gente ver. Por mais que dê umas lagadinhas, não tem problema. Vamos lá. A gente chega aqui na parada. Fique bugou, hein? Porque eu já... Eu tenho que segurar a parada. Eu dei um bug na minha interface aqui. Deixa eu dar um reload rapidão. Porque as skills ficaram todas apagadas. Por que será? É, ganhou... Ganhou... Corcel de regresso aqui, hein? Corcel do hearthstone, irmão. Tem que confiar na parada. Como é que fica? Será que quando eu... Aqui eu vou ganhar mais um outro trem, ó. 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 É tudo bugado quando você vê a interface. Cara, eu não sei... Ai, eu tô soltando, velho. Eu tô apertando a habilidade e soltando. Difícil, viu? Aí, mas pelo menos a minha barra agora voltou. As skills apareciam normalmente. Batear asa nem dá dano. Vou deixar aqui. Ok. Vamos lá. Agora vai, hein? Segura aí. Segurei, soltei e apertei o bagulho, mano. Não foi. Ah, era pra... É pra soltar no nível... Do nível 2. Ok. O corcel não dá pra pegar. E eu não tenho a habilidade de poder voltar pra forma... Pra forma de humano ainda. Humano. Dractanoide. Dractanoide. Cara, meu mouse... Olha isso, cara! Não tem como, ticlã. Não tem como. Aí. Eu vou comprar um mouse novo, velho. Vou comprar um de Natal. Tá foda? É isso aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Pá. Boa. Beleza. Vamos pegar um elmão. Cabuloso. Vem treinar? Inimigos que... Morra, Dracteer! Drasatal! Eita, que que... Oxi! Calma. Cara, já vi um maluco aqui cuspindo fogo e tudo. Voar. Reúne todas as forças e se lançar no ar. Ó, já gostei. Me vão ver você, Drasatal. O que que é pra fazer? Mas... Onde está seu... Mano, voo. Temos habilidade de voo agora. Se lança no ar. Não! Usei o... Esse aqui. Vai ter que ficar aqui, ó. É... Opções... Teclas de atalho. Modo... Esse. Shift-Tab. Shift... R. Shift-Espaço. Botão direito do mouse, botão esquerdo do mouse. Aí. Aí, faltou uma parada ainda, mano. Aqui, ó. Q, E, R, F. Shift-Q, Shift-E. Aí. Agora acabou. Agora é só fazer... PEM! Nossa, velho! Que louco! Cara, vai ser assim sempre? Que eu quiser ir pra algum lugar, eu posso mandar essa? Como está a situação? O próximo exercício é o mergulho. Ahn... Quando voar alto, aponte o nariz pra baixo. Beleza. Eu acredito em planejamento. Não em sorte. Não, eu vou... Meter o Johnson's aqui, ó. Aponta o nariz pra baixo. Aí, calma aí. Calma aí. Que louco essa mecânica de voar. Ih, deu ruim, guys. Nãããããã. Aí eu posso subir? Não, ele não sobe mais. Deu ruim. Ok, deu ruim. Ele vai me mandar de novo. Ó. Poar. Ah, era pra dar um mergulhão Essa mecânica de mergulho vai ser importante Porque você vai ter que fazer Quando você pegar aquela montaria de dragão O que é isso aqui? Opção de rastreamento Foram simplificados e muitos aparecem Ok Beleza Fique à vontade pra experimentar Mas eu já experimentei Voar alto pelos anéis Vambora Vou ter que fazer o mergulho, eu acho Pegar um Pegar alto Tem que fazer o mergulho na hora certa E ajuda, minha câmera não tá muito boa Ó, mergulhei Subi Já deu ruim Calma, deu ruim Ele perde o impulso, mano Vai, 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 vai Só mais um pouquinho Uh, eu tenho impulso Ah, tinha uma habilidade pra usar ali, cara Tô moscando, velho Beleza Peguei a habilidade de voar alto Cara, isso aqui Pra fazer missão no mapa Irmão do céu Você tá fazendo uma missão numa área aqui, ó Quando vê, você Ah, tem que ir pra lá Beleza Mete o Mete o voo Praticar voar alto Nossa, muito legal essa dinâmica, velho Ah, se eu aperto dois ele dá um dashzão, ó Pegue speed Esse aqui ele pega mais Caralho, irmão do céu, velho E eu posso cuspir fogo no ar? Nem fodendo Ah, não, não posso Fiquei feliz Porra, se eu pudesse cuspir fogo no ar Ok Cara, muito maneiro Conjurante, vão atrás dos asas curativos Voe com cautela, meus amigos Dá vontade de ficar voando, mano Putz Beleza, agora a gente vai voando lá onde é a missão, mano Olha que sensacional Aí a gente faz assim, ó Cara Acabou, velho Dá um dashzão Dá mais um dashzão Dá esse Esse Buff aqui que ele vai mais pra cima Dá um mergulhão aqui, ó Um arrasante É, galera Pra quem assistiu aí o vídeo de legados A gente vê lá que o Neutário era o Lorde deles, né O Lorde não O general deles Não há tempo a perder Cara, esse pezinho que ele coloca no chão Ficou muito legal, velho A animação dele Onde que eu vou? Aqui dentro Errei Porque o meu mouse tá ruim pra virar a câmera Já falei isso 80 vezes no vídeo Mas, guys Eu prometo que eu vou Vou arrumar o mais rápido possível Ah, agora será que ele vai dar uma introdução aqui Nos que são healer? Na Na spec de healer Pra gente poder escolher depois? Provavelmente, hein Me treine Cadê a Viridia? Ixi, mano Não Não Vou morrer, cara Não vai dar pra chegar ali Tá tudo coisado Viridia, me ajuda Aí, cheguei Cheguei podre, ó Envenenado Poisoned Mantenha calma Cinza Calma Vi Eu Nós fomos atrás de você Eu sei Sua coragem e tolice Não mudaram nada Ok Ela deve ser a healer zona, né Asas curativas É, realmente A gente tá Tá pegando os equipamentos e não tá mudando nada Olá, deixa comigo Deixa comigo Ai, o tempo de carregamento é É muito alto Cara, bonito o mapa Gostei da jogabilidade Cara, gostei muito da jogabilidade de voo, guys Ainda tem aquela questão da gente pegar uma montaria, né Que é um dragãozão Que a gente vai poder utilizar ele dessa maneira Pra gente voar pra onde a gente quiser Muito louco, velho Muito louco Muito louco E a gente pode customizar o dragão de diversas formas E aí, conforme você vai fazendo as paradas no jogo, né As coisas com dificuldades, assim Não sei, talvez Vou chutar aqui Raids, PVP, as paradas Você vai liberando Umas aparências do dragão, mano Que é muito da hora Olha que legal, velho Bonitona a água, velho Eu nunca vi uma água tão bonita assim no... Uou O que é pra fazer aqui, Viridia? Vou matar os... Mano, eu não sei o que é pra fazer Forcenídeos... Forcenídeos mortos Ali, tem um... Eu quero uma habilidade que dá um dash Uma habilidade que dá um dash pra frente, mano Vamos lá Vamos ver se a gente aprendeu agora Os esquemas Beleza A gente já pode usar esse aqui pra poder dar um raio E dar um... Ih, bosta Ih, não segurei Bate-asa Só pra mandar o cara um pouquinho pra longe Ué, por que que tem... O que que é essa aqui? Essa bate-asa Essa aqui é o dano Ah, tá Bate-asa no F, então Beleus Tem mais bicho aqui? Não tem Ali embaixo mais um Aqui tem uns... Tem a galera fazendo a limpa aqui, mano Segurou Hadouken Legal Legal demais Legal demais Ah, eu tentando pegar montaria, mano Pra sair andando Que burro Acabei de ver que não tem montaria Estou fora de alcance Acasta duas Ok A gente tá meio sem dano, parece, né, mano? Preciso me aproximar Vem cá, doido Longe demais Aí sai correndo, velho Falta só tu Falta só o C Ó, o cara corre mais que eu, velho E eu tenho asas Aí Poder de fogo Máximo Ok, deu bom E agora a próxima missão é De glândulas de toxinas coletadas Ok, mas onde que coleta isso? Ó Não tá aparecendo Mas eu passei o mapa ali E ia acontecer alguma coisa Glândulas de toxinas coletadas Tem um elite aqui já, mano Vamos matar o elite, rapaziada Aqui, ó Acho que é isso aqui Tem um bicho morto aqui No S Quanto tempo você deu disso aqui? Quatro minutos Pra eu poder me lançar no ar novamente, mano Quatro minutos Ah, é dois bichinhos aqui agora Só deletar eles Aí junta a galera em área, ó Você mira Hadouken Legal, mano, legal Tomara que tenha outras habilidades Tomara que o healer também tenha alguma habilidade assim, tá ligado? De você selecionar a área e... E mandar bala Duas já foram Ali tem mais bichitos É que assim, não vale a pena usar essa habilidade lá no altão Só pra vir um pouquinho pra frente, tá ligado? Tem que... Ah, mas não é esse não Última forma Não é... Eu não vou fazer aquela outra missão ali, não Porque aquela missão não me dá... Não é da parte da história Essas missões secundárias eu vou deixar pra gente fazer quando tiver lançado realmente Vamos lá Segurou Maximum power Nossa, 8k, velho Pegou até no bichão lá atrás Oh yes, baby Retomar Traz o membro do grupo de volta Olha A habilidade de res Agora a gente pode... Nossa, mas eu vou pôr rápido relativamente, hein? Eu lutei aqui e não pegou nada? Cadê o lute dos bichinhos? Nossa, mosquei Vamos pôr outra área Vamos vim pra cá Ali, olha Ali tem Aqui tem Aqui tem Tem nada Ali, aqui em cima tem Tá muito... Mano, tá muito difícil Se eu tentar mudar a câmera e ela não mudar Do jeito que eu quero, tá ligado? Eu já vou pegar um mouse sem fio que eu tenho lá no... Que eu uso pra trabalhar Pra poder gravar os próximos vídeos pra vocês Porque putz grila Boa Ah, deu daninha a área, mano Nice Aí, completamos a missão Agora Seria o momento pra gente poder utilizar a habilidade de voltar pra lá, né? Só que o mané aqui Utilizou antes do previsto Agora a gente volta como? Vou andando Porque a gente é um dragão Tem duas asas sensacionais A gente consegue dar pirueta no ar Mas a gente sobe escada a pé Porque o nosso cooldown de 4 minutos É foda Vamos lá, mano Não tem importância Não tem importância A gente tá admirando as ilhas do dragão É isso Mas que tá bonito Tá, hein, velho Vamos dar uma virada na câmera aqui Pra dar um overview A coloração também Verde com essas... É legal, velho É legal, é legal A gente não tava aguentando mais aquela cor morta lá do Shadowlands mesmo Da gorja, tá ligado? Quando você entra na gorja Dá aquela sensação de tristeza no coração Vamos recuperar essa mina aqui Concluir missão Ok E aí ele vai dar uma... Gera um bulbo De som esmeralda da posição de um aliado Ah, já é uma... Já é uma habilidade de cura Já é uma habilidade de cura Depois que tentaram não subjugar A misericórdia tem seu poder, Senza Shift Q Ah, mano Você tá com a habilidade de um cara Explode Nice Gostei, hein Se eu curar com a minha habilidade aqui Também dá Só pra não ter que esperar o cooldown Porque, putz O cooldown das habilidades aqui dos Dragon Knight Então... Ai, eu podia ter botado o nome de Dragon Knight, velho Ok, agora já era Eu quero a minha habilidade de dar um impulso pra frente, mano A habilidade que dá um dashzão, tá ligado? Tem que ter 10 de 10, ok E aí tem essa parada aqui que é pra fazer... Ai, tem isso aqui ainda Ok Ainda tem mais um infusor ali em cima pra gente poder ativar É, umas missõezinhas bem... Bem... Apresentando a classe mesmo, né, manos? Bem mostrando pra que viemos Ó, tem que curar o grandão aqui Ok Cara Isso aqui, mano Ó, ó, ó Se liga Isso aqui Ia ser um dragão de respeito, mano Na moral Na moral, na moral Quando eu falo Putz, vai entrar uma nova raça O Drac'tir A primeira coisa que me veio na mente Foi um bagulho assim, ó Não Um bagulho Meio magrelo Pô, o que que custava, né, velho? Fazer um dragãozão assim, ó Bodybuilder Pra gente poder criar Seria da hora Bodybuild dragon Não, peraí Shift aqui Não, cara Eu vou falar pra vocês Que eu tava com preconceito Achando que tava super feio, tá? Mas depois que eu criei o dragãozinho lá Eu percebi que dá pra fazer Muita modificação Pontuais, né Dá pra fazer muita coisa legal Nos dragõezinhos Então Foi uma coisa legal Que já me surpreendeu No beta, mano Já, já Já gostei A questão do voo Com certeza É o ponto forte Pra mim Essa Essa dinâmica De você conseguir voar Assim Tá muito legal, velho Vamos usar aqui, ó Quanto falta Ó, vamos dar uma voada aqui Tá ligado? Ai, só que a minha câmera Tá zoada, mano Meu Deus, cara Eu não consigo fazer as curvas Beleza E ele vai dar uma Lança-se E ganha 30% de aumento de velocidade É isso que eu queria É isso, mano Já dá pra usar? Não Deixa comigo Deixa comigo Devastação Preservação Ai, as habilidades Estão aqui Mano, vai ser muito Da hora, velho Essas Ok Vamos descer aqui Beleza Eu acho que os bichinhos Vão agrar em mim Eu acho que isso aqui É pra eu me curar, né Consumir e reduzir muito Ah, ok Ele reduz a Já devia ter consumido Um pouco Salvo aqui Salvo aqui Vamos consumir pra reduzir mais um pouco Beleza O que que é isso aqui? Nada Ah, ok Como é que pega? Ah, não pegou Reduziu Coletei Coloquei O que a galera Tá preso ainda, né Mano No No veneno aqui Pessoal dentro da jaula Ali Nossa, aqui tá Aqui tá dando bastante 3 de 3, velho GG Eu preciso sair agora também Me esperem Wait a minute Nossa, cara Por que que eu não consigo Usar a habilidade Já tinha que ter me dado A habilidade do dash Antes de eu Entrar nessa Nesse vulco-vulco Aqui, né A pessoa morre Na saída Quase chegando na porta Aí regaça Aí Destroy Opa Opa Beleza Chegamos aqui no NPC Mano Ó, o cara já te criou Um dragão zebrinho Aqui, mano Aí lá Me dê Habilidade De poder Dar um dash É isso Isso É isso, mano E eu ganho Uma velocidadezinha ainda Beleza Eu tô no cooldown Do voo, mano Vou ter que ir a pé Até o voo Sair de cooldown Droga Droga É, os caras Colocaram as missões Lonjona Só pra poder 40 segundos 40 segundos Mano, esse vídeo aqui Já tá com 52 minutos Rapaziada Eu vou fazer Uma hora de vídeo Tá E Já vou dar Minhas impressões Pra vocês aqui Gostei da classe Gostei Na verdade Gostei da Da raça, né A classe A gente ainda não teve Não consegui criar Nenhuma das duas ainda Por conta de Fazer a parte Da história principal Pra gente poder escolher Qual das duas Que a gente vai fazer Mas provavelmente No vídeo de amanhã A gente já vai fazer Uma das novas Das escolhas Aqui, né Uma dessas escolhas E já vai tentar curar Alguma Ainda nem tá liberado Aqui a tecla I Pra eu poder selecionar Dungeon, né Mano Não Tem que voar Aê Voei Ajustei o botão Da câmera Agora vai Pegar um pouco Mais de altitude Dar um dashão Pra frente Mais um dashão Pra frente Beleza Acho que agora É só a gente voando Meio que pra baixo Assim que dá certo Aí, ó Vamos chegar No nosso ponto De início Nice Oh Asas curativas Pegamos mais uma parada Respira fundo E voa Até o local selecionado Com os pinobranos Cara Olha Que isso, mano Que montaria é essa, doido? Você já pegou aqui Não, nem fudendo A única montaria Caraca, mano Requer perícia Aprendiz de montaria E já pode usar Esse dragãozão aqui Parece o barramute, mano Parecendo o barramute O dragãozão Que louco Vorkin bronze Olha Já dá pra pegar Uns cavalo-dragão Tudo vai ser tema De dragão, né, mano Cavalo-dragão Vai ser tudo Ok Conclui missão Conclui missão Eu tenho que escolher uma Eu vou querer Eu vou querer esse aqui Oh, yes Babies Aí o cara vende Olha Ele vende os com armadura Também, mano Massa, hein Olha esse aqui Que lindo A gente pode utilizar A montaria Beleza Deixa eu só equipar Isso aqui E aí a gente pode Vim aqui no shift P também Agora a gente coloca Termina equipando O barramute, mano Vamos equipar O barramute aqui, ó Nossa Louco, hein, manos Porra Da hora Demais, velho Gostei muito Montaria também Bonitona Não vai voar Igual no final fantasy Não, né Porque no final fantasy O barramute voa E ele é um bichão Exatamente dessa maneira Legal, 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 legal Então, rapaziada Vou finalizando o vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Eu tô Concedendo habilidade de voo Aqui pra poder vir Pra essa outra região Então eu vou Finalizar o vídeo E aí eu vou dar Uma adiantada Eu acho que eu vou Continuar o próximo vídeo A partir desse ponto aqui Que aí a gente Upa mais um pouquinho Provavelmente a gente Tá perto da fase De selecionar Qual dos 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 talentos A gente vai seguir, né Qual dos Das specs A gente vai seguir E aí no próximo vídeo A gente já dá Uma analisada Nas specs Tenta entender Provavelmente Eu vou jogar de healer Mas, mano Eu vou testar as duas Porque tá parecendo Ser bem da hora Beleza? Obrigado por terem assistido Se puder deixar um like No vídeo Tamo junto demais É nóis E amanhã Vídeo de novo Aqui no canal Às 19 horas Tamo junto Beijo E falou, rapaziada